Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da Cidade que Não Dorme Jamais. A gente falava sobre como é viralizável e como é memífico, memezável. Como é que é isso? Como é passível de você criar memes aquela fala de... Até porque ele fala de um jeito muito engraçado, né? Aquela fala do Trump sobre uma cidade de Ohio em que imigrantes malvados andam comendo, malvados e famintos, andam comendo os pets das populações, os cãezinhos, os gatinhos, os caras nem pra pegar o peixinho, né? E fazendo... Não, não. O cara vai lá direto no cachorro mesmo. Quem vai acreditar num troço desses? Os eleitores de Donald Trump. Conta pra gente aí, Barão. Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo aí no Brasil. No final de semana, o vice, candidato a vice na chapa do Trump, o J.D. Vance, admitiu que ele criou uma fake news, que é mentira. É simplesmente porque ele quer chamar a atenção da população americana pra crise migratória, e é que, segundo ele, é culpa da Kamala Harris. Então ele admitiu formalmente que mentiu, que não é uma história verdadeira, depois que todas as autoridades de Springfield, em Ohio, disseram que não tiveram nenhuma denúncia sobre essa situação. Mesmo, mesmo com o J.D. Vance, admitindo que inventou uma fake news. Uma pesquisa realizada com mais de mil eleitores do candidato, Donald Trump, indicaram que 52% acreditam que os imigrantes haitianos, como Trump tinha dito no debate da semana passada, realmente comem animais de estimação em Springfield, Ohio. A situação, Megali, fugiu do controle na cidade. Escolas chegaram a ser fechadas depois de denúncias, mais de 30 denúncias de que bombas explodiriam. Os imigrantes que moram lá estão fugindo da cidade por causa do medo de represá-la. E alguns chegaram a ser insultados no meio da rua depois que essa fake news foi divulgada. Ou seja, essa cascata do candidato a vice, o J.D. Vance, repetida pelo candidato Donald Trump durante o debate, que é uma mentira absurda, muita gente acredita que é verdade, sim, senhor. E muita gente está sendo, infelizmente, hostilizada, em especial imigrantes negros, imigrantes que seriam haitianos, que, segundo o Trump, estariam comendo cachorro, gato e tudo mais, na cidade de Springfield, Ohio. Esse é o mundo em que os fatos realmente não importam mais, né? Não tem mais nenhuma importância. Até quando está lá na sua frente o autor da mentira, dizendo, olha, eu inventei mesmo isso aí, era uma mentira, eu menti. O cara, não, não mentiu, não. Não mentiu, não. É verdade. Você está dizendo que mentiu, mas é verdade, porque eu decidi que é. É... É estafante, cara. É difícil conviver com o mundo assim. Barão, volta daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station. Bom trabalho para você, Barão. Até mais tarde, pessoal. Valeu. алte. Qual time.